O Rubens Nakato conversa com a gente sobre isso. Oi Nakato, bom dia pra você. Bom dia Jéssica, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, um final de inverno, como a gente viu, né, um pouco mais cedo aí, a questão do nevoeiro, agora tá uma loucura, viu, porque agora em a pouco saiu sol aqui, já foi ali escondido pelas nuvens, mas tá realmente muito confuso esse final de inverno, uma loucura de fato. A gente conversou com um especialista, né, pra entender o que aconteceu nesse inverno, ele disse que por conta da incidência do fenômeno La Linha, a gente teve ali um inverno com temperaturas até regulares, com frio instalado aqui na região oeste paulista, mas com muita chuva, o que não era esperado, que surpreendeu inclusive. Só pra você ter uma ideia, a gente fez um comparativo, né, no ano passado foram 84 milímetros de chuva pra encerrar o inverno, esse ano a gente já tá passando aí da casa dos 200 milímetros, podendo chegar até os 250 até a noite ali, quando termina o inverno e começa a primavera. Então, final de inverno com frio, o que surpreendeu também, mas de fato, o que esperar para a primavera daqui pra frente, é o que todo mundo quer saber, né, como a gente conversou com o especialista no assunto, vamos ouvir o que ele disse sobre a nova estação. Ainda estamos sob influência do La Linha, tá, o La Linha, ele tende a cortar chuva na região sul do Brasil, como nós estamos próximos à região sul, acaba impactando a gente. O La Linha, ele deve atingir intensidade em novembro e dezembro, e deve começar a perder força em janeiro. Então, pra região, o que que impacta? O que que os modelos indicam? Chuvas de outubro dentro da normalidade, principalmente na segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de outubro começa chovendo, mas depois as chuvas irregulares. Na segunda quinzena de outubro, chuvas boas na região, aí em novembro e a primeira quinzena de dezembro, é possível que a gente tenha alguns períodos de estiagem, que é característico de La Linha e também característico da nossa região. Pois é, e como o Alter Vira tá mostrando, olha só, o céu azul ali querendo aparecer entre as nuvens, mas como a gente viu, né, um pouco ainda de previsão de chuva, até meados de outubro aí pra depois, então, o clima começar a se estabilizar, como disse o especialista no assunto, o Alexandros. E olha, o pessoal que gosta do frio, viu, pode preparar então o agasalho, ou não, né, pra quem gosta, talvez não precise tanto de agasalho, mas é porque neste fim de semana as temperaturas devem despencar com mínimas ali, próxima dos 10, próximas, aliás, dos 10 graus. Então ainda vem frio aí pela frente, Jéssica. É, então vamos comemorar a chegada da primavera, né, Nakato, com chuva, que a gente já vem sentindo ao longo dessa semana, e também friozinho pra quem gosta, eu confesso que eu não sou fã de frio, mas tá aí, a gente tem que enfrentar debaixo das cobertas, com chocolate quente, tudo fica mais fácil, né, Nakato? Obrigada, ótimo trabalho pra você.